Depois da dispensa de nomes graúdos como Anderson Silva, Alistair Alverin, Júnior Cigano, Yoel Romero e Anthony Johnson, o resultado não poderia ser mais claro. Qualquer lutador, mas para o fim da carreira, vindo de resultados ruins, está com a cabeça a prêmio no UFC. Os motivos vocês já estão carecas de saber. Rejuvenescer e desinchar o plantel e principalmente economizar. Trocar bolsas pesadas de veteranos com anos e anos de exposição por bolsas mais levinhas de estreantes. Inclusive, dada a situação crítica, um cara que muita gente achou que sequer teria uma nova chance é Ronaldo Jacaré, de 41 anos. O bicampeão mundial absoluto de jiu-jitsu na faixa preta é um dos atletas mais velhos em atividade no UFC e vem de três derrotas consecutivas, sendo que a última foi especialmente dolorosa. Primeiro, pelas circunstâncias, né? O Kevin Holland o nocauteou de costas para o chão. Jacaré botou ele para baixo e sofreu um ground and pound às avessas. E segundo, porque para piorar, o resultado ainda envelheceu mal. O Bronson foi derrubado e controlado facilmente pelo Derek Bronson, um cara também mais para o fim da carreira que o Jacaré já venceu duas vezes. Mas o Holland pelo menos era ranqueado, conhecido, estava num hype danado, vinha de quatro vitórias consecutivas e foi o favorito para essa luta. Acontece que agora o próximo adversário do Jacaré é o também brasileiro André Muniz, mais conhecido como Sergipano, que tem apenas duas lutas na empresa. É aquele clássico movimento do UFC de casar veteranos com novatos, para transferir a notoriedade de um para o outro, a famosa passagem de bastão. E o Sergipano, por mais que já tenha 24 lutas profissionais, ainda é uma das maiores promessas da categoria. Está chegando agora, é calouro. Ele tem 1,88m de altura, é grande para a categoria e maior do que o Jacaré, e é mais de 10 anos mais jovem também. O ponto forte é exatamente o mesmo. O cara é um craque do jiu-jitsu, faixa preta terceiro grau, tem 13 finalizações no MMA, mas claro, é difícil imaginar que ele vai arranjar muita coisa contra o Jacaré no setor. E na teoria, porque MMA e não jiu-jitsu, pode não arranjar nada com o André também. E aí, opta por ficar em pé, cancela o ponto forte do rival e tenta resolver no boxe. Vale lembrar que 1, na penúltima luta do Jacaré, ele trocou de igual para igual com o campeão da categoria de cima, o polonês Dje Blachowicz. Inclusive perdeu numa decisão dividida apertada, em que um dos jurados pontuou a seu favor. E 2, todas as 4 derrotas do Sergipano na carreira foram por nocaute, por mais que ele esteja melhorando o Muay Thai na TFT. Tem também o lance da experiência e da reverência. O Sergipano certamente é fã do Jacaré, né? Por vir do jiu-jitsu e não está acostumado com grandes cards. Esse é o seu primeiro pay-per-view. Será que ele não vai respeitar demais o rival? O problema é que na luta com o Holland bateu uma impressão de que já existe uma certa defasagem de velocidade, explosão e resistência física do Jacaré para adversários bem mais novos. A diferença para o Holland também era de mais de 10 anos. E se esse for o mesmo caso, não tem muito o que fazer. É aquele lance, né? É um jogo para jovens, como o Dana White costuma dizer. E vale salientar que o momento para estar na Berlinda dessa forma é o pior possível. Porque se o UFC solta, o Bellator não está contratando. Pegaram só o Romero para fechar o GP dos meio pesados. E olhe lá, bem a contragosto, o Scott Colker fechou a torneira geral. Por outro lado, a PFL já está com a temporada toda equacionada e o plantel definido. O cara de sapato até conseguiu entrar lá de última hora no peso médio, mas não está com cara de que há mais qualquer espaço. Tanto a PFL quanto o Bellator estão com os elencos bem inchados e tem um número limitado de datas na televisão para botar todo mundo para trabalhar. O Cigano, por exemplo, que saiu agora há pouco do UFC, nas entrevistas posteriores, está falando até mais em lutar boxe do que MMA. Até por uma questão de vagas. Então a situação é dramática. A vitória sobre o André Sergipano não é fundamental apenas para manter o emprego no UFC. Ela pode ser a única chance de ter um bom emprego no MMA em 2021, ano ainda bem impactado pela pandemia. E aí, será que Jacaré incorpora o vil porteiro Derek Bronson e barra o garotão apresentando uma melhora em relação ao que vimos na última rodada? Ou será que chegou a vez do jovem Leão Faminto ter o seu lugar ao sol e aparecer para as massas? Esse duelo sai no dia 15 de maio, no mesmo UFC 262, que vai coroar Charles do Bronx ou Michael Chandler como o novo campeão dos leves. E como sempre, pessoal, e são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam aí dessa última chance dada a Ronaldo Jacaré? Ele é favorito contra o Sergipano ou a essa altura do campeonato não mais? Vocês botam mais fé no rapaz de 31 anos que está chegando agora? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, para concorrer às nossas camisas, participar do nosso conteúdo. Já já tem o meu vídeo exclusivo de bastidores com a aula sobre comunicação para os membros do canal, né? Considere virar membro clicando no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Lembrando que nesse sábado tem a live dos membros, 5 da tarde no sábado, né? Respondendo as perguntas dos membros sobre o UFC 260 desse sábado. E tem Steve Miotic vs Francis Enganou 2. A gente bate ali uma horinha de papo, tento responder tudo o que vocês me mandarem. E ontem também falei sobre essa luta. Steve Miotic vs Francis Enganou. Fiz uma prévia sobre o que a gente pode esperar na luta principal desse sábado também. Se você quiser conferir, é só clicar no link aqui do lado. Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.